Então até as primícias que serão os vencedores vivos serão arrebatados também antes da grande tribulação. Mas você vai dizer, mas peraí, como é que você sabe? Porque a partir, olha aqui, do capítulo 14, versículo 4, São estes os que não se imacularam com mulheres porque são castos. São eles os seguidores do cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens primícias para Deus e para o cordeiro. E não se achou mentira, na sua boca não tem mácula. Eles estão lutando do lado da verdade e, portanto, não podem ter mentiras. Nós não estamos do lado da mentira. Não estamos aqui enganando a ninguém. A nossa luta aqui, irmãos, é para manifestar a verdade. Começa o julgamento de Deus. Seguiu o versículo 8. Seguiu outro anjo seguindo, dizendo, caiu, caiu o grande Babilônia, quem tem dado a beber todas as nações do vinho, da fúria, da sua prostituição. Quer dizer, a partir daí começa a grande tribulação. Isso é uma prova convincente de que as primícias serão arrebatadas antes da grande tribulação. Vocês estão entendendo? Então, tanto o filho varão quanto as primícias, o filho varão faz parte, a totalidade, de todos os vencedores, de todas as épocas. E as primícias são aqueles que estarão vivos. Os vencedores, por ocasião, antes da parousia do Senhor, estarão vivos e serão arrebatados, recolhidos até o celeiro celestial, no terceiro céu. Aí, então, começa a grande tribulação. E quando é que acontece a vindima da maioria dos santos? Está aqui no versículo 14, ainda Apocalipse 14. Olhei, eis que uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Essa é a ceifa da messe, é a ceifa da colheita geral. Aqui será colhida todos os santos, todo o povo de Deus que estiverem vivos. Então haverá três anos e meio, haverá sete anos, nesses sete anos, a última semana de Daniel, que são sete anos, eu já disse, no começo da última semana de Daniel, haverá um grande acordo. Ainda não começará a grande tribulação, muitos confundem aí, não. Haverá grande acordo, um acordo de sete anos. E hoje, queridos irmãos, já estão acontecendo vários acordos de paz, vocês já sabem, vocês vêm acompanhando, não é isso? Dos países do Oriente Médio, principalmente aqueles países árabes, perto do Golfo Pérsico, ali na região, são os países mais moderados, menos radicais, estão firmando acordo de paz com Israel. E nós acreditamos que isso vai fazer esses países, com o acordo de paz com Israel, prosperarem. E os demais países mais radicais vão ser pressionados também a fazerem esse acordo, porque eles não querem ficar para trás. E haverá sempre alguém poderoso por trás, costurando esses acordos. Então, vai chegar um momento, eu não sei se será 2023, mas chegará o momento de uma aliança de sete anos. Então, essa aliança permitirá, como eu disse antes, a construção do tempo. Então, aí quando, no meio do acordo, dos três anos e meio, do acordo, passaram-se três anos e meio, então o anticristo se manifesta como o homem da iniquidade e quebra esse acordo e inicia-se a grande tribulação. Então, no final da grande tribulação, quando Deus for usar Cristo para executar a consumação desse século, a finalização dessa era, Deus vai arrebatar todos os santos. Aquela mulher que for deixada aqui na terra, eu já disse também, nesse meio tempo da grande tribulação, haverá também vencedores tardios. Os que forem perseguidos e mortos por anticristo, vocês se lembram disso, também haverá vencedores. Mas, os que ficarem no final, antes do final, já no final da grande tribulação, acontecerá então Deus arrebatar todos os santos naquele tempo. Isso está em 1ª Tessalonicense, capítulo 4. Eu vou ler desde o versículo 13. Vocês estão me entendendo, né? Vou repetir. Capítulo 12, fala do filho varão que é a totalidade dos vencedores, desde o passado até os vivos, na época do arrebatamento. E as primícias, em Apocalipse 14, serão os vencedores na época do arrebatamento. Os vencedores como os primeiros frutos, né? Então, todos os vencedores serão arrebatados ao terceiro céu antes da grande tribulação. Isso provavelmente antes da metade da última semana de Daniel, tá? É mais ou menos ali. Isso é antes da grande tribulação. Aí então, começa a grande tribulação quando o anticristo se manifesta, né? Ele faz a grande perseguição, coloca a imagem da besta, aquela coisa toda. Haverá coisas horríveis nesse tempo, nesse período de 3 anos e meio. Mas quando chegar no final desses 3 anos e meio, tá? Então vai ocorrer o que eu vou ler agora, tá bom? Capítulo 4, 1ª Tessalonicenses 13. Aqueles que dormem vão ser ressuscitados quando Jesus voltar, certo? Isso já estou me referindo, né? Do arrebatamento da maioria dos santos, tá? Aqui, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Vós, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, Essa vinda aqui é a vinda pública. Os santos que ficarem até a vinda do Senhor, De modo nenhum precederemos os que dormem. Quer dizer, os que já morreram vão ressuscitar antes dos que estarão vivos. Quer dizer, serão ressuscitados e arrebatados. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Descerá dos céus. O Senhor mesmo descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, os mortos, né? Ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos que ficarmos, Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, Entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Veja bem, é diferente. O filho varão e as primícias serão arrebatados até o trono de Deus. Terceiro céu. Mas a maioria dos santos será arrebatada entre nuvens E para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, o que vai acontecer? Aqui nos ares vai acontecer, eu vou ler aqui, vamos ler 2 Coríntios 5, versículo 10. 2 Coríntios 5, 10. 5, 10, tá? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo Para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Quer dizer, esse tribunal de Cristo é para julgar os cristãos, para julgar o povo de Deus. Então, esse tribunal de Cristo não é um julgamento para lançar para o lago de fogo, Para a perdição eterno, para a perdição eterno, para a perdição eterno ou não. Não se trata da salvação, se trata da recompensa ou punição dispensacional. Então, vai depender do que cada um ter feito nesse corpo. Portanto, irmãos, esse corpo é importante. Esse corpo no qual nós, aquilo que fizemos, será recompensado ou não. Será retribuído, segundo o bem ou mal, que nós tivemos feito por meio desse corpo. E esse julgamento acontecerá somente para a casa de Deus, somente para o povo de Deus, nos ares, ali, entre nuvens. Isso eu queria deixar bem claro para vocês. E em Romanos capítulo 14, versículo 10 também, que ele fala. Romanos capítulo 14, versículo 10. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Esse tribunal de Deus será esse tribunal que Cristo julgará todos nós, os da casa de Deus, o povo de Deus, nos ares. Então, queridos irmãos, nós não somos juízes. O Senhor não nos colocou aqui para julgar um ou julgar outro. Nós estamos aqui para sermos fiéis ao Senhor, segundo a palavra do Senhor. Quem julga é Cristo. Deus mesmo não julga ninguém. Ele entregou todo juízo, todo julgamento para o Seu Filho, Jesus Cristo. Ele que vai julgar todas as coisas. Deus, 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 Deus.